Eu queria convidar você para participar da nova montagem do Teatro Popular de Leus. O Teatro Popular de Leus estreia 27 de maio, seu novo espetáculo Os Fusis, da Senhora Carrar, de Bertolt Brecht. O grupo não tem nenhum patrocínio para essa montagem. E solicita a todos aqueles amigos, colegas, gente amante do teatro e da tenda do Teatro Popular de Leus uma colaboração com recursos para ajudar em figurinos, a confecção de cenários e adereços. O patrocinador desse espetáculo pode ser você. Participe dessa nova criação do Teatro Popular de Leus. O valor da contribuição para a montagem é R$ 50. Pode ser depositado na conta do grupo. Só não esquece de informar para quem seu convite seja enviado. Em Leus, o convite pode ser entregue em sua casa ou trabalho. Basta pedir pelo telefone. Sua contribuição vale um espetáculo. E a conta do corpo. E a conta do corpo. Obrigado.